Viu um bracinho amarelo ali Ah, tem a faca, mano E aí, Jardim Não vi nada, close Não vi Jardim Vou bangar uma, eu banguei com seu dash Na frente da Csmoke Vim ainda Vim agora Bangla, tá sério Tá sério Eu banguei com seu dash Eu banguei com seu dash Ó, banga pra mim aqui Já banguei Ai, meta Meu 80 aqui já Tá fechado? Um inimigo restante O que é isso? Caralho, abriu a DS 100